Olá pessoal, bom dia! Preste bastante atenção, você que tem processo aguardando análise do NSS, esse mês de junho vai ser um mês difícil e complicado em relação à matéria de produtividade de processos, certo? A FENANSP, que é a associação aí que defende os servidores da saúde, da previdência, referente aos seus direitos trabalhistas, aos seus direitos como trabalhador, do servidor público da autarquia, está aí abrindo uma movimentação que vai ter aí paralisação nas quintas e nas terças, durante esse mês de junho, até o dia 30, 31 de junho, que vai ter uma reunião para decidir se entra em greve de fato ou não. Mas até lá vai ser um mês complicado diante da produtividade das análises, certo? A FENANSP, em matéria vinculada em rede nacional, enfatizou mais uma vez a necessidade de reestruturação do NSS para melhorar ou melhoria no atendimento aos segurados e mais agilidade nas análises de benefício da previdência social, aprimorando ainda as condições de trabalho e promovendo valorização aos trabalhadores da autarquia. A matéria, que foi vinculada ao ar no dia 15 de junho, destacou que a FENANSP defende um plano de reestruturação para o INSS, argumentando que apenas a digitalização dos processos não dará conta da gigantesca fila de pessoas que recorrem à previdência. A entrevista concedida para a matéria, o diretor da FENASP, Cristiano Machado, destacou que o INSS, que já teve 40 mil servidores, hoje tem em torno de 18 mil, abro aspas. Dificilmente o INSS vai dar conta de conseguir, ou dar conta de conseguir, desta demanda na atual situação. sem ter um programa de reestruturação em todos os aspectos, fecho aspas, salientou aí Cristiano Machado. Tá bom? Então, olha só, o que tem essas informações referente ao estado de greve? Não é greve, mas há manifestações, paralisações, durante as terças e as quintas, até o final deste mês, certo? A categoria iniciou no dia 17 a movimentação nacional de operação, abro aspas, reestruturação do, ou, desculpa, reestruturação com excelência, fecho aspas. Estão previstos apagões às terças e quintas. O objetivo é alertar o governo e a população sobre as demandas dos trabalhadores do INSS. Servidores do INSS entraram em estado de greve nesta segunda-feira e a mobilização nacional, significa que são em todos os estados, certo? Inclui, abro aspas, apagões, fecho aspas, para as terças e quintas. De acordo com Pedro Luiz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social, sim, SSP, atualmente, a operação visa alertar o governo e a população, abro aspas. O que apuramos é que o governo pretende extinguir, acabar com o cargo de técnico do Seguro Social, responsável pela análise da concessão de benefícios que corresponde, hoje, 80% da força de trabalho do órgão. Isso significa danos irreversíveis à população, que terá que enfrentar sucateamento do INSS, que já está sem mãos de obra qualificada para analisar e conceder benefício, principalmente os mais sensíveis que a população carece. Fecho aspas, afirma o sindicato em nota. Então, está aí, estado de greve, apagões às terças e quintas. E isso significa vagareza, tudo mais devagar, né? Referente às perícias e avaliações sociais, não vai mudar nada, porque perícia é feita pela perícia federal e as análises é feita pelo serviço social do INSS. Nesse caso, esses apagões são para os servidores que analisam processos em fase de reconhecimento de direito. Tá bom? Comunicado importante, qualquer novidade, eu estarei trazendo aqui para vocês.